Emmanuel, livro espírita à venda na ler livros revistas papelaria, mensagens evangélicas sobre as questões sociológicas da atualidade, com o objetivo de apontar o corpo das leis pelos quais as criaturas devem nortear suas vidas no planeta, ressalta a colaboração dos amigos espirituais ao traçar códigos de justiça e amor que testemunham a imortalidade da alma. Chico Xavier, o médium, Emmanuel, o espírito, editora Febe, 250 páginas, tamanho 13 por 18. Emmanuel Deixe seu like, me ajude a divulgar a literatura espiritualista para mais pessoas, inscreva-se no canal, acione o sininho, você será avisado sempre que eu subir um vídeo novo. Aqui temos como você ir à livraria, na Fabrício Vampré, 335 em Limeira. E aqui no final temos duas miniaturas de outros vídeos que fizemos para o canal. Obrigado.